E aí Tu lavou, né? Eu vejo que o mecânico fala que eu vou Esse lado aqui, ó Pode falar, gente É, tá manchado de olho Será? Você só ajudou Eu vou me Quer pegar um? Quer pegar? Aqui Tá dando eu agora Tá mandando muito, ó Tá mandando muito, ó Tá marchando Ó que vai tá mandando, ó Tá vendo? Há, né? Eu tô gostei Tá mandando muito É... Obrigado.